Gente, vim desabafar. O que tá acontecendo com os homens de hoje em dia? Opa! Vídeo novo na área, hein? O que tá acontecendo com os homens de hoje em dia, número 2432, tá? Fala com a voz, beleza? Deixa seu like, sua inscrição, seu comentário, muito importante, tá? Principalmente, ó, o like. O like é facinho, clicou, já me ajuda muito, tá? Não esquece, clica aí rapidão, tá bom? Enquanto tá assistindo o vídeo, é muito fácil, fechou? Vamos ver, então, o que que a moça aí, a Santiago, né? Não sei qual que é o nome dela, né? O que que a Santiago tem a dizer sobre o tema, né? O que será que ela vai desabafar com a gente? Será que vai ser uma novidade? Será que ela vai apresentar, de fato, alguma coisa que mostre a culpa enorme dos homens na sociedade atual? Por que que, o que que tá acontecendo, né? Vamos tentar descobrir. Gente, vim desabafar. O que que tá acontecendo com os homens de hoje em dia? Porque assim, ah, mas aqui, ah, é novo, aqui não... Não, olha isso aqui. Dá uma olhada nesse print que eu vou deixar aqui embaixo. Vamos olhar primeiro, ó. Oi, oi sumido. Eu pausei pra enxergar, tá? Vamos se ver ou você tá namorando? KKK, tô não. Hum. Ah, aí ele, né, deu um reforço no vamos se ver. Vou ser enrolada, viu? Ávila. O nome dela é Ávila. Credo. Deixa quieto. 38 anos. Agora eu vou deixar aqui embaixo de novo. Esse cara tem 38 anos. Ó, o cara tem 38 anos. Mas assim, realmente, eu não sei o... Vamos ver, eu tenho alguma... É que não tem o tempo que ela demorou pra responder esse vamos se ver, né? Mas, realmente, ela não respondeu a pergunta. Não dá pra negar que ela não respondeu a pergunta, né? Também não gosto quando a gente faz uma pergunta. A gente faz, às vezes, duas perguntas numa pergunta só e a pessoa só responde uma, né? Esse cara tem 28 anos. Tá. Agora eu vou deixar aqui embaixo de novo de um outro cara que tem uns 25. Um pouco mais aceitável, né? Mas, enfim, ainda assim. Vou deixar aqui. Também vamos ver o que aconteceu. Esse vídeo eu tô tendo que pausar por causa disso. Que hora você acorda? E, assim, ela não respondeu nada, né? Olha eu aqui, que hora você acorda? Não respondeu. Um pouco mais aceitável, né? Mas, enfim. Ainda assim. Vamos ver onde ela quer chegar. Dá uma lida. Pois é. E aí... Eu fico pensando, às vezes, que eu sou muito exigente, que eu sou, sei lá... Problemática. Mas, gente, é umas coisas que aparecem que... Olha, eu não sei de que buraco tá saindo, mas alguém tem que ir lá e devolver. Trancar a porta pra não deixar pra sair mais. Porque, assim, sinceramente... E, assim, meu sonho sempre foi casar e ter filhos. Mas, pelo que eu tô vendo, eu vou ser mãe de um adulto. Se eu quiser casar algum dia. Porque, sério, gente... Eu não sei o que que acontece. Eu não sei o que que tá acontecendo de verdade. De verdade mesmo. O que que ela apresentou nesse vídeo? Eu gostei desse vídeo. Sabe por que que eu gostei desse vídeo? Porque não tem nada. O que que tem de errado aí, Avila? São caras que estavam tentando chamar a sua atenção na rede social. De forma gadística, claro, né? Infelizmente, nós temos uma geração de gados aí. Mas a real é que esse é um bom exemplar de uma situação que é a seguinte, tá? As mulheres hoje, elas têm um acesso enorme à atenção. Então, o cara vai lá, né? Comenta os stories dela. Fala uma série de coisas e por aí vai, né? E elas, ó, caga e anda pra essas coisas, né? Não respondem ou respondem parcialmente, como foi o caso de um dos prints que ela apresentou. E aí o cara já fica de saco cheio, porque ele lida com isso o tempo todo. Provavelmente, assim, esse cara, por exemplo, o primeiro aqui de 38 anos, né? Que ela apresentou. Se ele tivesse tido um pouquinho mais de paciência, já não tivesse soltado. Ai, você enrolado, não sei o quê. Talvez ela responderia daqui a um ano, né? Então, assim, é claro que o cara enche o saco. Chega uma hora, provavelmente ele deve ter passado por isso mais de uma vez, senhorita Avila, né? Porque o que que tá acontecendo é com as mulheres. Por que que elas fazem isso, né? Elas fazem muito em função do que eu vou falar aqui agora. Mas há um fato aqui. Os homens não têm exatamente culpa. Imagine você, Avila, se você o tempo todo estivesse tentando conversar com várias moças ali e tal, e nenhuma desse atenção pra você. Você chegaria em uma hora que você soltaria um negócio desse, tá bom? Então entenda isso também, tá? Aí tem o outro que você mostrou, que você só mostrou que o cara, ele é bobo. Ele é bobo por ficar tentando, né? O tempo todo. Ai, que hora você acorda e não sei o quê. Ai, nossa, olha eu aqui. Ai, manda um coraçãozinho, não sei o quê. É só isso que você mostrou nesse vídeo. Você mostrou que você é uma moça que dá fora nos caras e que tá reclamando que não tem marido, que não vai casar e não sei o quê. Culpa é de quem? Aí vamos falar da questão que eu comecei e não terminei, né? O que eu percebo é o seguinte. A mulherada, ela tem muita atenção nas redes, mas como eu disse, essa atenção, ela vem geralmente de caras que ela enxerga pouco ou nenhum valor, tá? Não tem valor suficiente pra chamar muita atenção delas. Quando chega um, beleza, acontece, mas muitas vezes esse um já tem mil e uma outras opções, então ele só consome e vai embora, né? O leitado e gosto que vocês conhecem, né? Então tem esses aspectos aqui na mesa. O mercado tá assim. Então, o que tá acontecendo com os homens? O que tá acontecendo é que os homens que me interessam nas redes sociais, eles consomem e vão embora. Os caras que eu não tenho interesse ficam me gadando. Chega uma hora que eles ou estouram ou continuam fazendo perguntas idiotas ou acabam tendo ali um comportamento ridículo que eu não consigo respeitar. E o meu círculo social, que daí sim, talvez é dali que vai surgir o meu futuro marido, namorado e etc, tem muito cara que eu enxergo como um prêmio de consolação. E talvez eu vá ceder ou não. É isso. Essa é a realidade feminina do mercado de relacionamentos. Então é provável que, por exemplo, se você é um cara enorme, comum, mas tem um círculo social abrangente com muitas mulheres e tal, pode até ser que você consiga uma esposa bonita ou algo assim. Pode acontecer. Mas, em geral, se não for por isso, se você depender pura e simplesmente da internet, que é o mais comum hoje de você ter relacionamentos e tal, fica mais difícil imaginar essa possibilidade. Aí é mais provável que você vai conseguir uma mulher de um nível mais baixo que o seu de beleza, de atração e etc. Há uma tendência. Não estou dizendo que sempre é assim, mas a tendência é essa. Então, a Ávila em questão está lidando com um dilema do que provavelmente o círculo social dela não tem ninguém que serve nem para prêmio de consolação na cabeça dela. Então ela está muito chateada com isso. E aí, quando chegam os caras que ficam interagindo com ela nas redes, ela só consegue sentir o quê? Pena e nojo dos caras. Então, no fim, se você parar para analisar, a culpa é sua. Não é o que está acontecendo com os homens. É o que está acontecendo com vocês. Vocês estão tendo cada vez mais opções. Tem um menu recheado de opções, de coisas assim. Só que é o paradoxo da escolha. É a ideia de que, meu Deus, eu tenho tantas escolhas e, no fim, eu não consigo escolher nada. Nada parece bom o suficiente. Insatisfação eterna. E pergamia. Temos vários nomes diferentes para o comportamento. E foi ótimo esse vídeo, porque ao invés de você citar realmente coisas que, no fim, a gente sabe que são apenas... Então, a maior parte desses vídeos que eu comentei brincando no começo, que são todos iguais, eles são todos iguais porque eles falam de coisas. Os homens não chegam e não sei o quê. Sendo que, na verdade, eles chegam, sim. A Ávila mostrou no vídeo que eles estão lá mandando coisa e não sei o quê. E que, na verdade, é vocês que nem respondem porque vocês não têm interesse. Tá certo? Então, os homens que vocês se interessam, esses caras aí, Prime e etc., eles estão saindo com todas. Todas. Tá bom? Parabéns aos envolvidos. Que, no caso, principalmente são vocês. Tá certo? Sim, eu estou jogando a culpa em vocês. Sim, esse vídeo é para isso. Eu não acho que tem coisa que a gente tem que dar nome aos bois. E, nesse caso, é fato. O mercado de relacionamentos, quando você tem uma liberdade no mercado de relacionamentos, vai muito de um conceito de um mercado livre. Oferta, demanda, etc. Quem tem o controle da relação íntima, que é a fase inicial hoje dos relacionamentos, são vocês. Se os relacionamentos não estão acontecendo, se estão sendo ruins, se não estão tendo casamento, se está caindo taxa de natalidade, etc., a culpa é de vocês. Parabéns, parabéns. Muitas palmas, muitas felicidades aí e sucesso. Tudo de bom. Tá bom? Enfim, é isso. Cowboys, espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição, o seu comentário. E se você tiver interesse em patrocinar o canal, o WhatsApp está aí na tela. Fechou? Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.